E aí eu pude ver que eu estava lá fazendo tudo errado por conta, né, mona amores? Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Jesse e bem-vindos a mais um vídeo! E, gente, no vídeo de hoje é o nosso primeiro episódio, só que não é, porque é com esse nome, porém não é, que é o primeiro episódio de um quadro novo que eu estou trazendo aqui no canal, a pedido de vocês, na verdade, né, das perguntinhas de vocês, que é o quadro Mãe, Eu Sou Trans, que eu estou trazendo para tentar ajudar o pessoal que me faz questões no Instagram, né, me perguntando no direct sobre a transição, né, sobre essas coisas. Então eu estou trazendo esse quadro para ajudar você que quer saber mais sobre esse assunto e também para você, mãe ou pai, que quer saber como lidar com seu filho ou filha que é transgênero. Hoje eu vou trazer aqui o assunto, que é um assunto muito comentado, que é os hormônios, né, gente? Os hormônios é uma questão aí de muita polêmica, se deve fazer transição hormonal, não deve. Tem um leque muito grande aí de questões sobre os hormônios. Então se vocês gostam desse conteúdo, se você caiu de paraquedas nesse vídeo e não me conhecia, já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque eu estou trazendo agora um leque novo de vídeos aqui para vocês, né, gente? Já deixa aquele like, porque migli que é migli, deixa like antes mesmo de começar o vídeo, né? Então vem fazer parte da família Sparkle. Chegando em 700 mil, nós vamos revelar a cara da produção, que é muito... Lindo! Pode ser que seja relevante ou não para você, depende, né, gente? E bora começar com mais esse vídeo. E, gente, inicialmente eu tenho que passar essa informação para vocês, que eu não vou estar dando nome de medicamento nenhum aqui nesse vídeo, porque o medicamento é muito particular, de pessoa para pessoa. Vai do seu médico, vai do seu endocrinologista, o que me faz citar outra parte, né, produção? Se você quer fazer a transição ali hormonal, se você quer fazer o tratamento hormonal, hoje em dia o SUS do Brasil, gente, já cobre aí o tratamento hormonal por dentro, né, do SUS, inclusive em Porto Alegre e mais algumas outras cidades que eu não sei informar o certo. Estão com tratamento, além de tratamento psicológico, tratamento psiquiátrico e tratamento hormonal. É muita coisa. Então, gente, bora procurar as coisas direitinho, porque hormônio não é brincadeira, tá? Não é ficar tomando qualquer coisa que o fulano indicou, o ciclano indicou, o grupo não sei o quê. Não, gente, vamos fazer certinho que é muito importante, porque hormônio pode ser uma ferramenta para o mal também, não é só para o bem, né, produção? Há muita gente que já teve por tratamentos, assim, não convencionais, aqueles tratamentos indicados por outras pessoas, problemas terríveis como trombose, entre outras mil coisas que podem vir a acontecer de você estar usando o medicamento sem saber como é que ele vai funcionar no seu organismo. Combinados, gente? Então tá certo. Então vamos começar, né, gente? Esse vídeo eu vou focar em mim, vou falar sobre as minhas experiências. Então, se eu estiver falando alguma coisa que não condiz com a sua experiência, relaxa aí, gente, é a minha experiência. Vou contar hoje como é que os hormônios funcionaram no meu corpo. Bem, gente, eu comecei o tratamento, eu não era tão novinha assim. Tem gente hoje em dia que começa bem mais cedo. Graças a Deus que hoje em dia, produção, tem a informação que o pessoal, parece que a coisa tá evoluindo, sabe? As pessoas estão começando o tratamento hormonal mais cedo. Eu não pude começar tão cedo o meu tratamento hormonal, tá? Normalmente, quando você quer um resultado, assim, 100%, 100% mesmo, é indicado que as pessoas comecem o tratamento hormonal no início da sua... da sua puberdade, né, gente? No início da puberdade, porque aí a gente não chega a desenvolver as traços físicos do sexo que a gente não pertence, do gênero que a gente não pertence, sabe? A gente não chega a ter esses traços que vão nos incomodar e que vão fazer a gente passar muito bullying com o passar dos anos, né, gente? Eu, infelizmente, demorei muito pra começar meu tratamento hormonal. Comecei, assim, depois da puberdade. O que foi, inicialmente, um problema, mas depois que eu decidi fazer, gente, eu botei na minha cabeça, comecei a pesquisar muito, pesquisar muito sobre isso e fiz a primeira coisa que eu vou confessar pra vocês. Não façam, tá? Vou falar pra vocês, não façam. Eu fiz um tratamento totalmente, assim, sabe? Por conta, não procurei médico, que eu não tinha na época minha mãe, minha família, do meu lado pra estar fazendo esse acompanhamento. Eu tinha vergonha de falar com eles. Então, o que fez eu procurar o tratamento de uma forma, assim, irregular, de uma forma de indicação de pessoas, o que me fez muito mal no início da minha transição. Eu tive enjôos, tonturas, passei mal, tive que parar de tomar hormônio, deu problema, sabe, gente? E só depois de ter esses problemas, eu vim a procurar um endocrinologista, que é o nome do médico que você tem que procurar, né, caso você queira fazer o tratamento direitinho. Porque aí o endocrinologista, gente, vai estar podendo te acompanhar, vai fazendo os exames de sangue, que vai ver as tuas taxas de hormônio masculino, tuas taxas de hormônio feminino. Eu tô falando hormônio feminino e masculino pra todo mundo entender, tá, gente? Senão eu ia estar falando de estrogênio, não sei o quê. E aí ia ficar complexo, né? Então vamos falar, assim, da forma mais, assim, clara possível, que é o hormônio feminino e o hormônio masculino. O hormônio masculino é a testosterona e lá, lá, lá. Então, gente, ele vai tirar aí o seu sangue e vai fazer as medições. Foi isso que ele fez comigo. E aí eu pude ver que eu estava lá fazendo tudo errado por conta, né, mon amores. Foi aí que o meu tratamento começou a andar pra frente. As primeiras mudanças que eu senti no meu corpinho, gente, é claro, como a maioria das pessoas, eu acho que todo mundo que começa a tomar o hormônio feminino, né, gente, sente a primeira mudança no peito. Por incrível que pareça, apesar dele não crescer, assim, muito, muito, é a primeira parte que começa a dar um sinal, assim, invisível, que a gente tá em uma transição hormonal. Foi assim, eu senti os meus mamilos muito inchados, e não inchados de grande, mas, assim, diferentes, sabe? Parecia até que tinha um carocinho, assim, de tão inchado que tava, ele doía muito, coçava, foi bem estranho no início, eu me assustei bastante, seu doutor, eu tive que correr atrás do doutor. Ele disse, não, calma, relaxa, que isso é normal no início, quando começa a desenvolver. É assim mesmo, uma menina cisgênera, né, quando tá em puberdade também sente a mesma coisa, é coceirinha, é inchaço. Então, foi a primeira coisa que eu notei. Me apavorei? Realmente me apavorei. Mas é assim, né, gente, tudo uma transição. E depois eu também comecei a reparar que a minha pele começou a ficar mais sensível, mais delicada, parece que ficou mais fina mesmo. Inclusive, tem muita gente que diz que a pele fica mais clara quando a gente começa o tratamento hormonal. No meu caso, eu já era muito branquela, ainda assim, notei que a minha pele ficou ainda mais branca, sabe, gente? E eu tinha um problema de acne em produção, que quando eu comecei, gente, a tomar meus hormônios, parece que o meu hormônio, como eu tava acompanhando com o endocrinologista, regulou, e eu comecei a parar de ter aqueles problemas de acne. Ou seja, meu problema de acne era total ligado com a testosterona, né, gente? E minhas acnes começaram a sumir, começaram a se acalmar. Outra coisa que eu notei foi que o meu cabelo começou a ficar mais brilhante, mais sedoso, mais fino. O que foi bom e ruim, porque apesar de eu ter um cabelo mais brilhante e tutupueno, ele também ficou mais fino, sabe? Um pouquinho mais ralo e etc. E depois, gente, coisas que eu fui notando com o passar do tempo. E olha, demorou, tá, gente? Porque o hormônio é uma coisa que é com o tempo, sabe? Não é mágica. Você tem que esperar os resultados chegarem de uma forma natural, né? Não é pra você se entupir de hormônio, o médico foi lá, te medicou certinho, tu vai lá, te entope de remédio. Não, gente, tem que seguir a risca pra ter um tratamento certinho e começar a ver as coisas acontecerem delicadamente, né? Eu sei que a gente que é trans, a gente sente aquela necessidade de urgência de mudar, sabe, produção? Aquela necessidade que eu preciso pra ontem, meninas. Eu já quero, assim, ó, acordar toda princesinha. E não é assim, sabe, gente? As coisas não são assim. É que nem quando tu vai no ginásio ou na academia treinar. Você tem, pra crescer o músculo, precisa de tempo, de exercício. E se você pegar muito pesado no exercício, o que acontece, produção? Machuca o músculo, machuca o músculo, produção é meio demorada, assim, gente. E você acaba ficando sem treinar por um tempão, né, gente? Com hormônio é a mesma coisa. Se você exagerar nos hormônios e não seguir a risca, pode acontecer de você ter um problema de seu sangue, né? Ficar grosso e dar problema de trombose. Coisas ruins que você não quer que acontecesse com você. Uma coisa que tem de diferente com os meninos trans e com as meninas trans, caso você aí de casa não saiba, é que os meninos trans, eles desenvolvem muito mais rápido. Inclusive, se o menino trans começa a hormonização mais tarde, ele consegue ainda muitos resultados que nós, meninas trans, não conseguimos se a gente começa mais tarde. Por exemplo, a voz do menino trans, ele gosta muito, muito mais rápido. A menina trans que começou tarde, provavelmente só vai dar uma leve suavizada, sabe? Não vai ser nada muito radical. Isso se der uma suavizada. A nossa sorte, gente, é que existe o síndrome de mudança de voz pra dar uma afinada na voz. Eu nunca fiz, dá pra perceber, né? Porém, quem sabe um dia, né, gente, eu faça. E existe, já o menino trans, ele cresce a barba. Parece que o homem trans, ele desenvolve mais rápido. É como vocês podem ver, tem pessoas, mulheres que treinam no ginásio, academia, e começam a se fazer aqueles treinos puxadão, e começam a tomar até suplementos que aumentam a testosterona na mulher. Porque sim, gente, mulher cisgênera também tem testosterona no corpo, viu? Então, o que acontece com essas mulheres que fazem esses tratamentos mais, assim, pra pegar músculo mesmo? A voz delas tendem a dar uma engrossada, né? Por isso que as vozes de pessoas que são muito musculadas, assim, mulheres que são muito fortes, costumam ser mais grossas, mais graves, né? Do que das outras mulheres. E assim, gente, vou falar que é injusto o menino desenvolver mais rápido que a menina. Não, né? Infelizmente, a gente não deu a mesma sorte que os meninos trans de conseguir fazer essa alteração. Mas é que quando a voz engrossa, não tem como voltar atrás sem ser cirurgicamente. Assim como o outro ponto, nossos ossos, eles não modificam depois, assim, de uma certa idade, sabe? É a idade da formação, depois ralou-se, né, meninas? A coisa que modifica é que eu era meio fortinha quando eu era ainda antes da transição. Os meus músculos, eles deram uma mirrada, assim, sabe, gente? Ele deu uma modificada pros músculos que sejam mais, assim, coerentes com uma mulher mesmo, né? E outra coisa é que o meu corpo, ele começou, assim, a se adequar não só no peitinho, gente. Que quem não sabe, o peito cresce porque vai gordura pro peito, o corpo começa a redistribuir as gorduras. Então, lá com um ano de tratamento, eu realmente notei total a diferença, né? Que eu tinha no meu quadril, tinha no meu peito, meu braço, tava diferente, não tava com o músculo marcado, já tava bem mais afinelado, assim, sabe? A minha cintura, a distribuição de gordura mudou muito. Eu engordei pra caramba com o tratamento hormonal. E porque é assim, né, gente? Se você tá fazendo tratamento hormonal e era magrinha, certeza que você vai começar a pegar um pezinho aí, gente. Então, se você não quer engordar muito, se cuidem pra não engordar muito. Agora, se você tá relax, também relax. O pessoal, logo que eu comecei a transição hormonal, começou a falar que eu tava mais bonita, que eu tava, assim, com o aspecto mais saudável, porque eu era, assim, uma adolescente dessa finura, sabe? Eu era, tipo, bem magrinha, mesmo, mesmo. E do nada, assim, seis meses depois, eu já tava aparentando um corpo, sabe? Engordei nas partes do bumbum. Meu bumbum ainda é pequeno, sabe, gente? Mas eu peguei um bumbumzinho bonitinho, assim, também. Meu peitinho. Então, eu consegui desenvolver ainda muito. Apesar da minha voz, eu não ter conseguido afinar, né, gente? E tem ainda muitos traços em mim que eu gostaria, assim, de melhorar, né? Mas aí é só caso de bisturi, né, gente? Não tem o que fazer. Eu já tomou hormônio faz, sei lá, quantos mil anos, né, gente? O que era pra mudar com hormônios, já mudou, né? Depois de uma época, a gente só mantém. A gente não modifica mais nada, realmente, hormonalmente. A gente só mantém mesmo. E o resto é na faca, é no bisturi, né, gente? Eu acho que foi esse esclarecimento, né, produção? A gente muda muito devagar. Então, gente, vamos fazer com calma. Procurem o tratamento médico. Que hormônios não é só alegria. E pra você que fuma, gente, hormônios não são muito indicados. Pode prejudicar seu tratamento e você pode prejudicar sua saúde. Não é brincadeira. Você que tá começando, eu sei que tem muita gente, muito adolescente, que é trans e tá me assistindo e ainda não começou o tratamento hormonal. Tem trans também, gente, que não sente necessidade nenhuma de fazer o tratamento hormonal. Tem, eu conheço, inclusive, várias trans que nunca fizeram o tratamento hormonal. E tão felizes assim. Gente, outra coisa é que eu chorava pra caramba, sabe? Assim que eu comecei o tratamento hormonal, eu vi uma coisinha triste. Lágrimas. Vi a formiguinha morrer, achinha a formiguinha, gente. Eu chorava, gente. Litros, litros, litros. Então, gente, é por isso que é tão importante a gente fazer o tratamento psicológico junto com hormonal. Que a tendência de a gente ter uma depressão com o uso dos hormônios femininos é maior do que o homem trans usando os hormônios masculinos. Porque o hormônio feminino dá uma baixada, sabe? No teu psicológico. Tu fica assim, sabe? Mais sensível. Então é muito importante o tratamento psicológico, sim. Porque eu chorava ali. Gente, eu era muito sensível, eu não gostava que ninguém falasse nada de mim. Eu levava mal tudo que as pessoas falavam. Até coisas que não eram. Ainda levo. O produção tava me olhando estranho ali, gente. Tava me olhando de cantos de olho. Então, fazer tratamento psicológico é muito importante, não é verdade, produção? E é isso, gente. Eu quero muito que vocês deixem aqui seu comentário pedindo qual é o que vocês querem ver eu explicando no próximo vídeo. Sobre plástico? Sobre não sei o que. Comenta aqui embaixo que eu e produção vamos tentar. Porque a produção ajuda. A trazer um vídeo, né, gente, explicando pra vocês isso. O hormônio, gente, ajuda muito, mas não é tudo. Você tem que estar boa da cabeça pra estar começando a fazer o seu tratamento hormonal. Eu espero que eu tenha ajudado vocês, né, gente? Um pouquinho, né? Que seja, nem que seja um chiquinho assim, né? A minha transição hormonal, ela foi delicada. Porém, eu acho que eu consegui chegar onde eu queria, né? E o importante é você estar feliz. Agora sim, as minhas redes sociais vão estar todas aqui embaixo. E se você assistiu esse vídeo até o fim, o que a pessoa tem que comentar, produção? Ah, transição. Transição. Comentem transição se você assistiu o vídeo até o fim. Que eu vou dar like, coraçãozinho aí, produção. No máximo de pessoas que estiverem comentando transição. E eu espero que esse vídeo atinja o máximo de pessoas, gente. Não vamos fazer mais tratamento sem ajuda médica, combinado, gente? Vamos fazer certinho. Porque não dá certo, é sério. Não dá certo mesmo. Agora sim, só me resta deixar aquele meu grande beijo pra todos vocês. E fiquem com algum desses vídeos. E tchau! Produção, será que foi direitinho? Eu acho que sim. Tu acha que ficou legal? É que eu não quero fazer um vídeo de 20 mil horas, sabe, produção?